Galo, 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 Galo Começou o Campeonato Mineiro, ô trem bom, e a primeira rodada foi do jeito que a gente gosta Quente pelando Galo América e Cruzeiro com vitórias, já já a gente te conta tudo Mas primeiro, ó, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela do Campeonato Mineiro Lembrando que o formato esse ano é diferente, né, são os times divididos aqui em três grupos E os times não jogam entre si no mesmo grupo, os times jogam com os times do outro grupo O Cruzeiro é o líder aqui do Grupo C, o América é o líder do Grupo B Daqui a pouco a gente mostra uma efavitória do Coelhão O Galo é o líder também, ó, tá dividindo a liderança com o Atlético no Grupo B No fim de semana, a torcida lotou independência pra ver as caras novas do Galo, né Só que quem brilhou mesmo foi o artilheiro de sempre Quase 70 dias sem soltar esse grito Galo, ô, 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 ô E não era uma chuvinha que ia diminuir essa ansiedade, né Ele tá na chuva e tá curtindo, né Ansiedade e nervosismo por um galo novo Com tanta novidade que às vezes fica até difícil de se atualizar Quem você mais quer ver hoje? Bom, eu acho que é o Hulk e o Keno Você vai ficar triste que o Keno saiu? Ah, não sabia Mas de todas as caras novas, uma era de longe a que despertava a maior curiosidade Paulinho Paulinho, sem dúvida Já vai vir vestindo a 10, tá voltando do Leverkusen, né, na Europa Acho que chega com moral já pra jogar Moral com o torcedor e com a família, tá Que pôde voltar a ver o atacante de perto depois de 5 anos longe na Europa Ah, é maravilhoso, é maravilhoso Foi uma das coisas que pesou pra eu poder voltar pro Brasil Fico muito feliz de estar todos os meus amigos aí Todos os meus irmãos, minha família toda, tia Paulinho, Edenilson, Bruno Fux e Paulo Henrique Foram os 4 reforços que já começaram jogando no primeiro galo de Eduardo Kudê Patrick e Igor Gomes estrearam depois do intervalo Um time que pode ainda não estar no ritmo ideal Mas que já mostrou que será movido a uma palavra Intensidade Olha o Kudê enlouquecido, Kudê Um time moderno, um time com bastante intensidade, que cria muitas situações de gol O Tchati é um cara que trabalha muito intenso Pede pra gente se movimentar muito, tocar um, dois, tocar, passar Então isso deixa a gente livre Faça chuva ou faça sol O argentino já mostrou que é daqueles que não vai se conformar Em assistir o time quietinho no banco Tá gostando, professor Kudê? Tá bem Ainda estamos longe do ideal, temos muita coisa pra melhorar Mas fazer isso ganhando é sempre mais fácil É mais fácil O Atlético mostrou volume, mas desperdiçou chances claras Olha onde tava o Paulinho na pequena área Uma delas, incrível Hulk, você perdeu um gol incrível Se não é sofrido, não é galo, né? Porque os gols que perderam Paulinho e Hulk, eu nunca vi A Caldeia se teve méritos na defesa, mas sofreu com os pênaltis Pela primeira vez desde o início do Mineiro O VAR foi decisivo ao apontar essa falta de João Vitor em ala No limite da grande área Hulk, sempre ele, foi pra bola e com a habitual frieza Fez o primeiro gol do galo no ano Dixê dele, Hulk! Só que mal deu tempo de comemorar a vantagem Rapidinho, o time de Poços de Caldas empatou o jogo nessa cabeçada do Patrick Um metro e noventa de altura Uma casquinha na bola, tirando do goleiro No segundo tempo, o VAR teve outra aparição decisiva Dessa vez, foi pra flagrar o puxão de Fabrício Bigode em Bruno Fuchs Hulk de novo na bola e dois a um no placar Hulk, Hulk, duas vezes Hulk na Independência E os pênaltis foram um trauma pra Caldense Até quando o pênalti era a favor Everson derrubou a voar na área O Atro marca pênalti para Caldense Giovani Tinga bateu E o goleiro se redimiu Everson pegou! Vitória de um time em reconstrução Com técnico novo, caras novas Mas que segue com os velhos conhecidos Que a torcida sabe que pode confiar Claro que falta melhorar muitas coisas ainda Primeiro jogo da temporada E a gente sempre sente um pouco mais Mas o mais importante é essa intensidade Que a gente conseguiu colocar do início até o final do jogo Galo mostrou a cara de 2023 Com vitória e todos os reforços Tendo gostinho da estreia com a camisa alvinegra Começou a temporada, a gente viu um esboço Um esboço do time do Kudê Até surpreendente, né Fernando? Porque a gente ficou aqui Eu sabia que ele tava rindo da gente lá no CT Porque o time foi meio surpreendente Foi, algumas posições Principalmente Kaleb, né? Kaleb surpreendeu a todos aí A não utilização do Vargas também Me chamou muito a atenção E a gente viu um jeito diferente de jogar, né? Um jeito bastante intenso Ainda não com a intensidade que quer Mas a gente viu um time com uma formação Bem diferente do que vinha jogando Nas últimas duas temporadas Você gostou? Gostei Eu achei, me causou uma boa impressão Do que o time possa vir a mostrar Sim É deixar bem claro, né? A gente viu um time muito travado Esse tipo de jogo que o Kudê gosta Requer muitos treinamentos, né? São movimentos coordenados Então a gente viu o Atlético cedendo muito espaço Na transição defensiva Ou seja, naquela recomposição O Atlético deixou a desejar ali O setor defensivo pra mim foi assim É um setor que ele vai ter que trabalhar muito Vai ter que trabalhar Exatamente Muito mesmo A gente viu a Caldense saindo e encontra gols Aliás, o setor defensivo a gente já fala aqui Há algum tempo que merece reforço E deve ter reforços, né? Exatamente A gente vai completar sobre isso Mas falando a respeito dessa transição defensiva A gente viu a Caldense tendo chances, né? Tendo espaços ali Vindo pelas laterais Os próprios laterais do Atlético Tanto o Dodô quanto o Paulo Henrique Eles tiveram muita dificuldade pra acompanhar também Porque eles subiam Mas subiam os dois de uma vez E aí ficavam desguarnecidos ali Os dois corredores do Atlético Então, realmente Gostei muito da participação Ah, eu quero Quero colocar vocês na Na Vocês não podem ficar em cima do muro, tá? Jumim ou Paulinho? Não, eu quero Eu quero saber É mais polêmico ainda Eu tô achando Jumim ou Paulinho é mais polêmico que isso? Não vou nem entrar nesse detalhe mas eu quero falar sobre os reforços a gente teve todos os reforços do Atlético estrearam, mesmo que foram alguns por 10 minutos apenas mas todos vestiram a camisa Paulo Henrique, Bruno Fux, Paulinho o Edenilson, Patrick e o Igor Gomes na opinião de vocês, quem foi que chamou mais atenção e quem foi que deixou a desejar ou que não mostrou aquilo que vocês talvez esperavam já nesse primeiro jogo pra mim o Patrick me chamou mais atenção a entrada dele, o pouco tempo, mas eu senti uma movimentação diferente, você sente o toque né, do cara, se ele não tivesse sentido a contusão talvez tivesse sido a melhor estreia, mas pra mim a melhor estreia, o Patrick foi o que chamou mais atenção, a melhor estreia pra mim foi a do Paulinho, apesar do pessoal a gente elegeu, a gente elegeu o Juninho, né, eu acho, mas assim eu acho que você sente desculpa, o Pedrinho aí você sente, eu tô misturando com a América você sente também que é um jogador diferenciado ali e tal é, na questão do que foi o pior ou a pior estreia, assim, eu ainda não crucifico ninguém não crucifico que eu digo assim, de boa não vou falar assim sabe por quê? Deu pra sentir muito que eles sentiram, parece redundância mas é verdade, sentiram a questão física na movimentação do Codê, eles sentiram muito essa questão física, o passar o ter ali, então eu acho que os menores problemas aconteceram em tempo do meio pra frente, eu acho que defensivamente o Atlético tem que repensar ali, mas assim eu não vejo nenhum, todos que entraram, você viu que eles estavam com vontade, a coisa é que não acontecia, né? o Caleb foi mal, mas ele não é novo, né? É, eu não cheguei a acompanhar o jogo integral do Atlético, na sequência tinha o Cruzeiro e eu tava ali com um rabo de olho no Atlético e vendo as coisas do Cruzeiro, é, mas ouvi falar muito bem, além do Pedrinho, Paulinho, também do Igor Gomes que entrou no segundo tempo, né? Sim, também. E aí a gente viu, sim, também deu pra ver, assim que, porque o Atlético foi todo assim, gente, deu pra ver que pode dar certo. Exatamente, reforços dão uma esperança de que. Sim, sim, e eu achei assim, quando o Patrick entrou, você vê que o cara, e a gente até brincou, né? Será que se ele for regularizado ele entra? Você fala, não, ele vai pro jogo, né? Você mesmo já tinha, ele botou ele no jogo. Aí, então assim, eu acho que quando ele entrou, eu falei, hum, sabe? E tal. E o Paulinho, eu acho mesmo que ele. Paulinho é diferenciado. É. Ele tem um toque diferente. Você vê que ele tem uma movimentação diferente. É, o jeito, né? Vai se dar muito bem com o Hulk ali na frente, viu? Eu também acho. Tem um nome que eu ainda não ouvi vocês falarem, o Will Denilson. O Will Denilson talvez, e aí, não querer puxar pelo lado negativo, ele não mostrou aquilo que a gente acha que poderia ter mostrado no primeiro. Nem pra cima, nem pra baixo. Foi normal, ele também não trabalhou. Porque ele tinha uma expectativa grande com ele, né? Um jogador que o Atlético já queria, aí chega, já jogou com o poder. É, ele não foi mal no jogo, ele simplesmente, ele não sobressaiu, né? Talvez pelo tipo de movimentação que ele vai fazer, que ele é meio, vamos falar, ele é meio aquele encaixe, né? Da frente, do meio pra frente, aí ele é meio que o encaixa ali, né? O que vai. Só que, como você tinha o Pedrinho, o próprio Paulinho ido bem ali no contexto, acho que ele se sentiu meio sem função, sabe? Quando nem pra baixo, nem pra baixo. E mesmo assim, ele deu um passo incrível no primeiro tempo, né? Quebra-linhas ali pro Paulinho, que realmente foi demais. Ou seja, a minha opinião é que o Atlético tem muita qualidade no meio pra frente. Mostrou alguns toques de primeira, né? Quando tinha espaço que vai realmente dar trabalho. Era quase assustador quando eles acertavam a jogada, né? Mas às vezes finalizava mal. Tem outro ponto também que ele precisa. O que perdeu um gol incrível embaixo da trave, sem goleiro, mandou pra fora. É importante frisar que o Atlético chegou aos gols através do VAR, né? Ou seja, perdeu chances, ainda continua ainda aquela questão de final de ano, né? Que o Atlético criava muito, de 2022, vamos colocar assim. Criou muito mesmo. Criou muito, Atlético no segundo tempo criou muito, muito bem. Eu gostei muito do segundo tempo do time, o Igor Gomes, né? Deu uma boa dinâmica, pisou na área, inclusive ele que deu o passe pro Hulk, que quase que errou o gol incrível. Mas eu quero destacar também o Bruno, o Fux. Realmente o zagueiro, é uma tranquilidade incrível, foi soberano, não errou. E pro lado negativo, já não falando sobre reforço, mas falando dos jogadores que já estão aqui, a entrada do Nathan Silva, né? Ele simplesmente errou praticamente tudo que tentou, cinco lances. O Calé você também não achou, né? Achei apagado, achei apagado, mas o que eu quero... Com todo respeito, tá, Caleb? Até pode melhorar, não é isso, né? A gente tá dizendo assim, que parecia fora do contexto quem tava lá, entendeu? Você sentiu isso? Eu senti ele um pouco apagado. Acho que é essa que eu faço a definição dele. Poderia ter mostrado um pouco mais, mas a gente entende que é o primeiro jogo, o primeiro encaixe, enfim. Mas eu queria destacar essa questão do Nathan Silva, porque surgiram muitas vaias, né? Quando ele pegou na bola logo de primeiro, ele nem tinha errado, como errou o primeiro lance, errou o segundo lance, que o jogo tava difícil, tava dois a um, no final ele entrou porque o Jameson já tava amarelado e ele deu duas saídas de bola completamente erradas e pra sorte do Atlético não saíram o gol da Caldense. E lá no Independência ele pegava na bola e já vinha vaias, né? Eu acho que ele traz uma carga muito grande do futebol ruim, do time inteiro de dois mil e vinte e dois, ele por ser cria, por ser irmão do Erley, por ser um jogador que já subiu pro profissional como volante lá atrás e não deu certo, enfim. Ele tem, a torcida do Atlético tem um ranço com ele e eu acho que tá complicada essa situação pra ele atualmente no elenco. A confiança dele não tá boa, né? Entrou e errou tudo praticamente. Então, assim, complicado essa, essa, esse futuro do Natano Atlético, eu vejo porque tem aquele negócio, né, Dimara? Jogador tem uma hora que você precisa contar com ele. De repente, né? Um calendário grande num jogo decisivo e o Natan já demonstrou em outros jogos decisivos passados que psicológico dele não é tão forte assim, né? Se a gente for lembrar de dois mil e vinte e um, o Atlético foi eliminado pelo Palmeiras com um gol que tomou aqui, um a um, uma falha incrível dele. Ele se recuperou ali ao longo de dois mil e vinte e um no campeonato brasileiro, mas em dois mil e vinte e dois ele caiu muito com o o o time inteiro. É um jogador que o clube precisa trabalhar essa questão psicológica. O mental, né? É. Nele, porque realmente a situação pra ele começar, logo começar a temporada assim, com a torcida já pegando no pé, não é bom pra nenhum dos lados, não é bom pro 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 time, porque o jogador já entra com desconfiança, né? E claro que pra ele também não vai demonstrar o melhor futebol começando um trabalho. E acho também, Fernando, só colocando uma posição nisso aí, o que você tá falando é muito importante porque ele tá pegando um time com muitos jogadores, com muita técnica. Tem informação aqui da Federação Mineira de Futebol sobre o clássico, comando de campo do Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, é o clássico da quinta rodada dessa primeira fase, inicialmente marcado pro dia doze, um domingo, dia doze de fevereiro, a Federação Mineira confirma alteração nesse jogo. Agora passa a ser no dia treze, segunda-feira, às oito horas da noite. E o local também alterado, para a Arena Independência. Informação que acaba de chegar da Federação Mineira de Futebol, clássico, Cruzeiro e Atlético, comando é do Cruzeiro, então, com dia alterado, de domingo, dia doze. Passou pra treze dia, uma segunda-feira, três de fevereiro, às oito horas da noite, do Mineirão, vai ser na Arena Independência, clássico, Cruzeiro e Atlético. Tem um desses aí que foi simplesmente o herói, né? A gente pode chamar de herói do jogo porque pegou um pênalti, Everson foi muito bem, né? O pênalti que ele fez, né? Oi? É o pênalti. O pênalti que ele fez, ele cometeu e ele fez, né? Exatamente. Olha, quando ele fez aquele pênalti, falei, Jesus amado, onde ele está indo, né? Ele fez e corrigiu, né? Corrigiu. Corrigiu o erro que tinha cometido e ele comentou sobre a vitória do Galo e esse pênalti defendido no primeiro jogo. Cara, é o primeiro momento, quando você faz o pênalti, né? Você se obriga a pegar. Só uma jogada rápida, a gente acabou perdendo a saída de bola aqui. O atacante deles veio. Consegui fechar o primeiro lance, consegui fechar o segundo, mas no segundo, o campo deslizando, eu acabei deslizando, acabou havendo um choque, mas ele foi malandro também, ele se jogou quando assistiu a minha canela pegando um pouco no pé dele, mas fui feliz na defesa, fui frio, fui feliz, consegui fazer uma defesa e levantar rápido o rebote e ajudar a nossa equipe sair com uma vitória importante. E eu vi ali que depois da defesa você agradeceu a Deus, fez o nome do pai, é um momento marcante ali, ainda mais com o estádio cheio, né, Everson? Cara, eu sempre recebo o carinho da massa atleticana e a gente tem que retribuir dentro de campo, né? E sempre agradeço a Deus, não só pela defesa, mas por por estar me dando saúde e e poder jogar vários jogos sem sem sentir contusão, então é sempre agradecer a Deus por esse momento que é pra não é jogador é o ápice, você principalmente o goleiro defendeu um pênalti num estádio que já tá cheio. E na estreia pelo Atlético, o Paulinho, atacante, destacou a intensidade do time de acudir. Muita intensidade, né? Um time que que ataca junto, marca junto, né? Um time que vai mostrar muito volume de jogo, muitas situações criadas como aconteceu hoje, né? E acredito que isso vai dar bons frutos pra gente. Paulinho, você chegou recentemente no atleta, tá vestindo a camisa dessa, como que foi essa estreia diante aqui do da torcida alvelegra e estádio lotado? Maravilhosa, né? Melhor ainda com a com a vitória. Acredito que a gente fez um bom jogo, construímos bastante e acho que a gente tem de tudo pra continuar dando sequência aí na competição pra conquistar as vitórias. E o treinador, né? Avaliou a primeira partida do Atlético em dois mil e vinte e três e disse que já aprendeu, se não for sofrido, não é gato. Muita intensidade, né? Um time que que ataca junto, marca junto, né? Um time que vai mostrar muito volume de jogo, muitas situações criadas, como aconteceu hoje, né? E... Eu acho que é um pouco o que esperávamos, estar lejos ainda do ideal, mas, bueno, nós mostramos coisas, coisas para corrigir, muitas, mas fizemos muitas coisas boas também, sobretudo, acho que em tentar e, bueno, com erros. E a gente agora espera, né? O Atlético, né? Durante essa semana, esses ajustes, né? E a gente deve ter algumas novidades já no próximo jogo pra começar, né? Alguns jogadores que entraram no decorrer da partida sendo titulares, outras peças também. Eu acho que eles vão buscar uns, alguém pro setor da zaga mais rápido que a gente tá pensando. Exatamente, o Léo tinha lembrado sobre essa questão que o Atlético tinha dito, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falou pra gente, né? Que tem... O Cudê tá pedindo aí, né? Ainda pede. E até o final aí do Mineiro, a gente acredita aí, talvez nas fases finais do Mineiro, cheguem dois nomes aí, claro, passa por um zagueiro, porque realmente a gente viu que, né? Precisa mesmo. É necessário. E aí, quem sabe, um lateral ou talvez um meia, né? E aí esse meia viria pra ser um substituto do Pedrinho. Pedrinho não tem a permanência garantida, né? O Shakhtar tá tentando forçar uma situação de venda para o Lille da França. E aí a gente tá tentando aí olhar com o Will Dantas, que é o empresário do jogador, pra ver se realmente essa história procede, se tem chance dele ir pro Lille e se tem chance do Atlético comprar os direitos dele. Mas o Atlético não vai fazer nenhuma movimentação nesse momento, porque tem contrato com o Pedrinho até 30 de junho desse ano. Vamos ver se prorroga, ou se o Atlético adquire, ou se ele volta pro Shakhtar. O Atlético confirmou que vai inscrever o Pavon desde o início da pré-libertadores, né? Independente da punição do Tas ou não, se ele for punido, né? Vai ter a decisão final, se ele for punido, ele só vai poder jogar na quarta rodada da fase de grupos, caso o Atlético se classifique. Ou então ser liberado já pra jogar contra o Caramobo no próximo dia 22 de fevereiro. Mauro Galo 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 Galo